Boa tarde, motorista de caminhão perde controle do veículo, bate em muro e morre na hora. O acidente foi hoje cedo na rodovia do contorno. Batida envolvendo três ônibus do sistema Transpol, deixa cerca de 40 pessoas feridas. Constrangimento, policial militar é acusado de roubo por seguranças de hipermercado em Vitória e ainda é obrigado a se despir. E ainda, uma moeda virtual com cotação, banco e até caixa eletrônico, será que funciona? É o que vamos ver no quadro Vida Digital de hoje. Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014. Hora News Espírito Santo, começa agora. Um acidente na manhã de hoje envolvendo três ônibus do Transpol, deixou cerca de 40 pessoas feridas na BR-101 Norte, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos ônibus que trafegava pelo meio da pista contou que seguia reto e, de repente, perdeu o controle da direção. Ele acabou invadindo a faixa da direita, atingindo um outro ônibus que também colidiu com mais um coletivo parado na frente. As vítimas foram socorridas pelo SAMU, Corpo de Bombeiros e Ambulância da Eco 101, concessionária que administra a via. Elas foram encaminhadas para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, e o Hospital São Lucas, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã, na região de Nova Carapina 2. E um outro grave acidente aconteceu na manhã de hoje, na Rodovia do Contorno. O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, invadiu uma oficina e morreu na hora. Por pouco, três pessoas não foram atingidas. A cena foi de impressionar, assustadora e de desespero. Eu e minha mãe só. Como que foi? Bom, deu um barulho muito grande, a estrutura toda tremeu e eu vi quando voou os blocos, o caminhão entrou de uma vez. Aí o rapaz que estava no carona já saiu correndo. Eu fui procurar ele, ele me falou que estava ele, o motorista, né? E foi um susto muito grande na hora. Pâmela estava com a mãe quando o acidente aconteceu. Foi por volta de sete e dez da manhã, na Rodovia do Contorno, entrada para o bairro Nova Brasília. O dono da oficina estava do lado de fora. Eu estava passando, quando eu vi o caminhão que desgovernou, eu corri. Eu aumentei a passada, senão ele não passava por cima. Porque eu estava saindo de baixo da loja para fazer uma entrega. E não deu tempo de fazer nada? Não deu tempo de nada, nada. O impacto foi muito violento. Segundo testemunhas, o caminhão vinha pela avenida principal. Quando o motorista foi fazer esta curva aqui, os pneus bateram no meio-fio. O motorista, então, perdeu o controle da direção e foi parar dentro da oficina mecânica. Testemunhas também disseram à polícia que na hora do acidente chovia muito. E a pista estava escorregadia. O motorista Maicon Vieira de Almeida, 34 anos, morreu na hora. Ele ficou preso às ferragens. Com ele estava Rafael Rodrigues. Ele conseguiu sair, mas foi levado para um hospital da Serra, pelo SAMU. Sim, o motorista já estava morto quando a gente chegou. E o ajudante já tinha saído sozinho do caminhão, andando, sem muito trauma. Sem nenhum trauma grave. O irmão de Maicon estava abalado. Ele fez o reconhecimento do corpo. Amigos e colegas não acreditavam no ocorrido. O que o senhor acha que pode ter sido provocado esse acidente? A pista é molhada. Só pode ser isso. Porque a pista é molhada e ele talvez se perdeu e aconteceu o acidente. Mas isso aí não é um mau caso, entendeu? Que aconteça com nós, todo mundo. O caminhão transportava botijas de gás. A carga tinha acabado de ser carregada no bairro Universal, próximo ao local do ocidente. Ela seria distribuída para hospitais da Grande Vitória. Moradores da região ficaram assustados. Segundo eles, acidentes no local têm sido frequentes. São comuns. Infelizmente, o projeto da nova rodovia tem muitas falhas técnicas, tem muitos erros. A princípio, se você olhar, você vai ver que essa pista aqui é uma pista muito íngreme. Não tem condição da pessoa parar aqui. Infelizmente, são comuns. A Polícia Rodoviária Federal foi ao local para fazer uma perícia e analisar as causas do acidente. O corpo do motorista foi levado para o DML de Vitória. O motorista Maicon Vieira de Almeida deixa esposa e dois filhos. Já o carona Rafael Rodrigues continua internado no Hospital São Lucas e passa bem. Um estudante de direito, que também é policial militar, afirma que foi vítima de constrangimento e preconceito na noite de ontem ao comprar dois vinhos em um hipermercado em Vitória. Essa história você acompanha na reportagem de Rodrigo Leal. Edson Rosa, de 45 anos, passou por um constrangimento ao comprar dois vinhos nesse hipermercado localizado na Avenida Reta da Penha, em Vitória. Edson é estudante de direito de uma faculdade próxima daqui. Ele costumava vir com frequência ao estabelecimento, mas desta vez foi obrigado pelos seguranças a tirar a roupa dentro do banheiro, mesmo após mostrar a nota fiscal da compra dos vinhos. Fui ao banheiro do supermergador hiper, aí foi quando eu fui abordado pelo cidadão, perguntando se eu tinha pago o vião, se eu não tivesse pago não teria, ainda mais com a sacola. Aí mandou mostrar a nota e tal, mandou me despir dentro do banheiro, e eu achei aquilo ali uma coisa de louco, um constrangimento de uma forma, né? Acabou o meu dia, hoje fiz a ocorrência, pedi para que fizesse, fizeram a ocorrência, aí o chefe da segurança queria fazer outra ocorrência, aí chegou a viatura, ele foi ríspido com o pessoal que foi atender a ocorrência, inclusive eu estava saindo, que eu ia na casa do colega meu, eles me escoltaram, o segurando é me escoltou, na lata, em tal lugar assim assim, foi me acompanhando, vedou o meu direito constitucional, o artigo 5º da Constituição, e ele via, eu não posso, eu tenho que estar escoltado por um segurança, de uma coisa que eu paguei legítima, está aqui. Edson se emocionou ao falar do preconceito que sofreu. Porque eu sou negro, sou negro, sou barrigudo, sou baixinho, então, né, eu estou sofrendo essa coisa, me deixa deveras revoltado, né, mas eu espero que justiça seja feita, eu espero acreditar ainda que exista uma justiça, e que nós possamos viver no Estado Democrático de Direito de Fato. A vítima também é policial, por conta disso, fomos saber o posicionamento do presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo. Cabo Gava afirma que vai tomar todas as providências para defender os interesses de Edson. Na associação, nós vamos buscar defender o direito do policial, e vamos pedir para que as punições sejam aplicadas ao estabelecimento, e às pessoas responsáveis pelo ato. O presidente aproveita a oportunidade para pedir uma reflexão sobre o comportamento dos policiais, quando abordam as pessoas julgando pela aparência ou cor de pele. Eu acho que é um momento até para o próprio policial também fazer uma reflexão. Uma pessoa que foi abordada dentro do supermercado, foi destratada, de repente, a gente não pode provar isso agora, mas pela cor ou pelos vestimentas que tinha uma pessoa com aparência humilde, como ele de fato é, então é um momento até para reflexão, para a gente também nas ruas, refletir um pouco mais quando a gente for abordar as pessoas na rua. Eu acho que as pessoas têm que parar de julgar o outro pela aparência. As pessoas têm que aprender um pouco mais a respeitar o ser humano, independente da cor da pele e da roupa que ele está usando. O advogado do hipermercado esteve no DPJ de Vitória, mas disse que só vai se manifestar em momento oportuno. A gerência do supermercado informou por meio de nota que o fato não ocorreu e que não houve nenhum tipo de constrangimento. Além disso, todas as imagens do circuito interno da loja já foram analisadas e estão à disposição da polícia. Dois amigos decidiram subir o mestre Álvaro. Um deles conseguiu voltar. O outro se perdeu e passou quase 24 horas à espera do resgate. Bombeiros e o helicóptero da polícia militar se mobilizaram e com a ajuda de um celular, o jovem, que é biólogo, foi encontrado. O resgate foi na tarde de ontem. O Nota Air foi acionado no início da noite de segunda-feira. Os dois rapazes não planejaram passar a noite no mestre Álvaro. Voltariam no mesmo dia, mas por causa do mau tempo, Marcelo acabou se perdendo do parceiro. Igor, que conhecia melhor a região, pegou o caminho de volta. Mas Marcelo continuou a subida e quando encontrou o sinal de celular, fez o contato com a polícia. De acordo com a polícia, o rapaz tinha apenas um saco de dormir. Passou frio, fome e sede. E pelo celular recebeu orientações. A gente fazia contato periódico de 15, 15 minutos, depois de meia, meia hora, em uma e uma hora, e ia orientando que ele fosse desligando o celular e só utilizasse uns horários pré-combinados. As buscas foram retomadas nesta terça-feira, às 7 da manhã. Por volta das 10 da manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deixada a cerca de duas horas de caminhada do rapaz, no local seguro para pouso. Com a ajuda de Igor e do celular, Marcelo foi localizado. E por volta das 4 e meia da tarde, a aeronave voltava com Marcelo e a equipe do Corpo de Bombeiros em segurança. Dormiu mal, se alimentou mal, teve que ingerir água através de... água da chuva, né, que ele conseguiu captar através da camisa. Então estava bastante debilitado. As imagens mostram o momento do resgate, numa clareira a 800 metros de altura. O final de quase 24 horas de desespero, no alto do mestre Álvaro. O biólogo, de 31 anos, caminha e entra sozinho no cesto lançado pela aeronave. Mas logo que deixou o helicóptero em Vitória, foi atendido pelo SAMU. Agora estou melhor, agora fui salvo, estou melhor. Frio, levou alguma coisa? É, me frio. O que você acha que aconteceu, para você acabar se perdendo? É neblina, acertou tudo. E agora, como é que você se sente, Marcelo? Agora estou bem. Depois do intervalo, você confere as novidades do mundo virtual no quadro Vida Digital. É um instante só. É um instante só. Legenda Adriana Zanotto